Música 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 Sim mãe Essa música é nova não é? Sim sim, foi a que a compulsa Ah, bem me parece, ainda não a tinha ouvido Hum, muito bonita Tu tens mesmo jeito filho Obrigado É verdade Trouxeste o certificado da escola Certificado das Excelências Entregaram-te? Sim mãe, sim Tens razão Mostra-me Está aqui Deixa-me ver Certificado Certificado do meu filho Diploma de Excelência João Silva Muito bem Distinguido como prémio de excelência pelo seu desempenho escolar Um melhor da escola mãe, um melhor da escola Pois tinha que ser filho Muito bem, mereces um beijinho Hummm Olha, guarda-o Mas primeiro mostra ao teu pai Ok, ok Mostras ao teu pai E guarda-o contigo, depois no teu quarto, está bem? Hummm Eu tenho uma notícia para te dar filho Sim? Sim O pai arranja um emprego Isso é ótimo mãe Um emprego? Sim, claro que é ótimo Mas em Inglaterra Inglaterra? Sim E O pai tem de ir trabalhar para a Inglaterra E como sabes Temos de ir com ele Nós? Sim Mas tem que ser filho Ó mãe, eu não quero ir para a Inglaterra Mas tem que ser filho Ele não vai sozinho Não mãe, eu não vou para a Inglaterra Ele não vai sozinho E nós temos que ir para a Inglaterra Mãe Eu não vou Tem que ser filho Mãe Não pode ser a filha Vai, anima-te Vai lá, anima-te Vai corra tudo bem Tu não sabes Inglês, mas depressa vais aprender Vai corra tudo bem Vai lá, anima-te Confia Em ti O Inglaterra Oh Ingriston Vai ser João Encontre Ah, João Ah, João Please, João, would you mind introducing yourself to the class? The class is enormous. There's so many people and no one wants to speak with me. How do you want to speak with you? You don't dominate English. Oh, yes, but what do I want to do to know the language? You have to have your spirit aberto. Use your charm. Sing a song to you. The girls usually like it. Look at me. You are also able to speak with this. You have to be careful to what surrounds us. And after all, I'm going to ask you some questions. Who he was, 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 who he was. Who he was ruling at this period of England. And we would like to explain a little bit more about this point. First of all, you have to read it and then we're going to answer it. Just think about it. You have to read it and then we're going to answer it. You have to write letters of love in the class. He has this sheet of paper on his table, dealing with the poem. And the girl named John Lennett. He has this package of chocolate, probably for losing weight. I would like you first to read the poem. And then we'll do it... And this girl named John Lennett. We've brought this box. And this, in the pouch. Now you know Charlie the First, it comes Charlie the Second. You know Charlie the Second. Now you know Charlie the Second. No that you are afraid? And they're not better than you. Or you always have excuses for being alone alone. Acorda homem, ou vai esconder-te para sempre. Ei João, calma. Eu acho que tu não viste isto. Isto é a tua chance. Com certeza. Sim, mas o que eu poderia tocar? Oh, então. Uma das tuas canções, claro. Que até a mim me partem o coração. Hum, não sei. Oh, vá lá. Ou então escreva o meu. Hum, desistar. Falamos na outra altura. Vai lá. Hum, desistar. Não sei, mas o que você gosta dessa música? Eu encontrei um título na aula. Ah, sim, sim. Foi realmente escrito por você? Sim, eu realmente gosto de fazer música. Eu também. Eu tenho uma ideia. Ideia? João, vocês estão prontos? Os pessoas estão esperando por você. Uma vez eu conheci o caminho para casa. Mas eu acho que eu esqueci de ter algum lugar. Eu ainda tenho um lugar de meu próprio. Mas eu tenho alguém de outra agora. E eles me falam de novo. Eu não sei onde eu moro. Deve se sentir que eu sou de novo. Eu continuo falando para mim. Mas parece que há alguém. Nesse telefone. Eu não sei onde eu moro. Se eu tivesse uma cidade em cima. Eu vou ver a luz. 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 Quando eu chegar lá. Eu não sei o que dizer. Mas eles me falam de novo. E eu acho que eu deveria ter. Mas eles não sabem o que começar. Eu continuo pensando para mim. Eu não sei quem eu sou. Se eu tivesse uma música para cantar. Eu não sei quem eu sou. Obrigada. 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 Obrigada.